Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos a mais uma sugestão de presente, de lembrancinha para o Natal. Hoje eu venho com esse arquinho, com um laço, né, floral. Ele é confeccionado todo em tecido e também com a ajuda de um arquinho de plástico simples. Também é uma sugestão para ser vendida agora com a chegada do verão, né, um lacinho com a cara do verão. Se você gostou dessa ideia, já deixe seu like e vamos lá! Então vamos aos materiais. Aqui eu vou precisar de um corte para fazer o acabamento de 5 por 14. Eu já dobrei ao meio e levei as pontas também ao meio, né? E agora eu vou alfinetar para depois passar duas costurinhas e dar o acabamento, né? Aí eu tenho esse corte aqui, que ele tem a largura de 4 cm pelo tamanho da tiara. Então você calcula aí quanto tem a sua tiara. Essa aqui, essa minha, tem mais ou menos uns 40 cm. Aí eu adicionei mais 2 cm de cada lado para dar o acabamento no final. Então você mede aí a sua tiara e acrescenta 2 cm. Aí também vou alfinetar toda uma lateral, né, para passar a costura lá. Aí vou precisar de mais dois cortes de 15 por 15, dobrados dessa forma aqui, né? Esses grampinhos de escritório, a tiara é antiplástico, agulha, alfinetes, linha de pesca e tesouro. Olha só, então passei a costurinha na máquina, né? Na fitinha e também aqui em toda uma lateral, ó. Então agora eu vou desvirar essa parte maior. Como ele é bem fininho, para ajudar na hora de desvirar, você pode pegar uma pinça, ó, e assim você vai puxando. Também o cabo de um pincel pode ajudar na hora de desvirar aqui. Lembrando que aqui no canal já está disponível algumas ideias de presente, lembrancinha para o Natal. Eu vou deixar linkado aqui em cima para você conferir após esse vídeo. Olha só, então desvirei. Você pode levar o ferro. Deixei a costura aqui para um lado, ó. E agora eu vou colocar na minha tiara. Aí agora eu ajeito aqui para dar acabamento, ó. Nas duas pontinhas. Dobro, dobro de novo e vou levar lá na máquina para passar a costura. Isso dos dois lados. Olha só, então finalizei aqui. Olha como fica nas pontinhas. A parte da tiara já está pronta. Agora a gente vai fazer o laço. Vou pegar um dos lados. Dobro ao meio para fazer uma marcação. Só para marcar mesmo, né, dobro novamente. Já tenho aquelas duas dobras iniciais. E agora eu levo as pontas ao meio. Ó, uma ponta. Aí eu coloco um grampinho para fixar. Outra ponta. Também vou colocar o grampinho ali. Aí posso reservar essa parte. Venho com o outro, ó. Aí lembrando, a gente vai colocar um de frente com o outro, a abertura, né? Então, a gente tem que ajustar ali para que fique certinho. Para que as duas aberturas, né, fiquem para o mesmo lado. Fiz a mesma coisa. Aí vou posicionar ali. Deixa já posicionado certinho. Para agora vir com a agulha, né? E fazer o alinhavo ali no meio. Pego uma das peças, começo ali pelo lado de baixo, né? Vou colocar uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Tento dar mais ou menos a mesma distância entre os pontos ali. Seis vezes é um bom número para esse tamanho aqui de peça, né? Para um quadrado de 15 por 15. Dobrado duas vezes, né? Aí passa a agulha. Pode ser um pouco difícil ali. Vai com o jeitinho que você consegue. Aí agora eu começo na parte de cima do outro lado, ó. E vou fazer os mesmos seis pontos, ó. Para que fique igualzinho. Também tá meio difícil de passar a agulha, ó. Você pode ter a ajuda de um alicate. Ele vai ajudar você a passar a agulha ali. Agora você ajeita, deixa um do ladinho do outro certinho. E faz os pontos daí de acabamento, né? Como se fosse uma costura normal. Você dá aqueles nozinhos. Esse lacinho você pode adaptar para outras peças também. Você pode usar aí na costura criativa para decorar alguma peça, uma necessaire. É soltar a imaginação. Olha só como ficou o lacinho. E agora vamos montar, então, o nosso laço lá no arquinho, na tiara, né? Eu quero que fique assim, meio de ladinho. Então, vou posicionar o centro não no meio, né? Mas mais para a lateral. Acho que fica mais bonitinho. Vou fazer a montagem com cola quente. Colocar ali mais para um lado. Colo. Agora eu vou colocar um pouco mais de cola. Para fazer o acabamento com a nossa tirinha. Na nossa tirinha, eu fiz uma costura dupla. Para dar um detalhe a mais. Mas fica aí a seu critério. Se você quiser colar até a tirinha, né? Ou se você quiser fazer uma só costura. Quiser fazer uma costura decorada também. Aí ali eu vou passando cola. E vou fazendo o acabamento ali ao redor do laço. Dou algumas voltas ali com a minha tirinha, né? O quanto você achar suficiente para ter um bom acabamento. Cuidado também com o excesso de cola, né? Para que não fique grosseiro o trabalho. Deixa a parte ali que a gente vai cortar, deixa para baixo na peça, né? Para que tenha um melhor acabamento. E vou colar também as pontinhas aqui. Acho que fica melhor, assim, elas coladinhas na tiara, né? Só as pontinhas mesmo, para que não tenha excesso de cola. Não fique grosseiro. E já está pronto o nosso arquinho, né? Com o laço floral. Mais uma sugestão de lembrancinha, de presente para o Natal. Pode ser também para outras datas aí. Uma lembrancinha, um presente infantil, né? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva também no canal, para não perder nenhuma novidade. Já toca o sininho. Nos siga nas redes sociais. Estão todas linkadas aqui abaixo. É tudo ateliê Jus Artes. E se você fizer uma peça como essa, ou como outra aqui do canal. Posta lá nas suas redes sociais. E marca o ateliê. Para que eu possa conferir. Deixar meu like e meu comentário também. Até a próxima. Tchau! Tchau!